Olá pessoal, vou cantar mais uma canção que fala da minha terra, dos bairros, dos sítios da cidade e são vários sítios, e essa canção fala de toda essa passagem que passei por lá que foi fantástico, foi sensacional, vou cantar pra vocês Como é que chama? Alguns que chamam assim, é Saudade da Minha Terra Tô com saudade da minha terra, eu não sei quando eu vou voltar Um dia eu vou rever a minha gente, pelas lembranças eu tenho pilar Pelas lembranças eu tenho pilar Tô com saudade da minha terra, eu não sei quando eu vou voltar Um dia eu vou rever a minha gente, pelas lembranças eu tenho pilar Belas lembranças eu tenho de lugar Lembro-me ainda do passeio em São José Naquele assunto eu não cansava de nadar Foi no brestinho do jitó onde eu passei Aquelas noites de novena ao luar E as bandinhas de Norato e Semanlé Que eram as duas conhecidas do lugar Que animavam as noitadas da rebeira Daquele povo não cansava de cantar Tô de saudade da minha terra Eu não sei quando eu vou voltar Um dia eu vou rever a minha gente Belas lembranças eu tenho de lá Belas lembranças eu tenho de lá Tô com saudade da minha terra Eu não sei quando eu vou voltar Um dia eu vou rever a minha gente Belas lembranças eu tenho de lá Belas lembranças eu tenho de lá Em pedra d'água e cana brava com a sua exição Passei momentos de prazer foi tão legal Belas lembranças eu tenho de lá 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 Em pedra d'água e cana brava com a sua exição Passei momentos de prazer foi tão legal Em lindos pés de lá Belas lembranças eu tenho de lá Belas lembranças eu tenho de lá Belas lembranças eu botherço Belas lembranças eu tenho de lá Belas lembranças eu tenho de lá E eu até foi tão legal Obrigado.